Ae, DJ que original, caralho, o terror de SP Acordo uma ducha, um beck pra calmar, multa neurose pra apaziguar Porrado de barão, o mundão é louco, vamos te chavar Da 7 a 7, o radinho pipa, não trafico na boca, tu show estalando Ligeiro na principal, se brotar os canabeota amanhã Muita atividade, nós que tá chegando, dinheiro e mulher é nós que tá portando E as mercenária, cola comigo, tô refatizando Pneu no asfalto, a chinta, tô queimando, extração no papel, beck, tô carburando Pedrinha do mal, proteção da tinta e Jesus me guiando Lá no tabuão, quebrada da zeal, onde os hornetão, melodia sem dó E o baile funk, fumaça da cida é fogo no skunk Whisky e buceta tem tudo na mão, vivendo um mundo sem desilusão E o Zabel no ouvido, pecando tudo, fé no meu cordão Nós dava o braço, queria até a mão A vida não é uma fruta, as podrias caem no chão Então vamos viver, desintoca as placas, machos foguetão Nós dava o braço, queria até a mão A vida não é uma fruta, as podrias caem no chão Então vamos viver, desintoca as placas, machos foguetão Aê, DJ que original, caralho, o terror de SP Acordo uma do chumbeck pra calmar, muita neurose pra apaziguar Porrado de barão, o mundo não é louco, vamos te chavar Da 7 a 7 o radinho pipa, não trafico na boca, tu chui o estralã Nigeiro na principal, se brotar os cana B.O. tá amanhã Muita atividade, nós que tá chegando, dinheiro e mulher é nós que tá portando E as mercenária, cola comigo, tô refatizando Pneu no asfalto, a tinta tô queimando, extração no papel, bec tô carburando Pedrinha do mal, proteção na tinta e Jesus me guiando Lá no tabuão, quebrada da zeal, onde o sonho é tão melodia sem dó E o baile funk, fumaço da cida é fogo no skunk Whisky e buceta tem tudo na mão, vivendo um mundo sem desilusão E o Zabel no ouvido, pecando tudo, fé no meu cordão Nós dava o braço, queria até a mão, a vida não é uma fruta, as podrias caem no chão Então vamos viver, desintoca as placas, machos foguetão Nós dava o braço, queria até a mão, a vida não é uma fruta, as podrias caem no chão Então vamos viver, desintoca as placas, machos foguetão Então vamos viver, desintoca as placas, machos foguetão